Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Legend de Tropa, é isso mesmo, a lenda voltou aqui pra vocês. E hoje vamos estar gravando um vídeo de Free Fire, é óbvio, cara, eu já tava planejando voltar com o vídeo de Free Fire. E bora jogar aquele Contrício Card. Mas antes de tudo, já vai deixando aquele like insano e se inscrevendo no canal, vamos chegar a rumo de 7 mil inscritos, beleza? Bom, vai ser vídeo aleatório aqui, eu vou colocar contra a Squad. E Squad aleatório e bora jogar, mano. Vamos ver aqui como é que vai ser essa partida. E enquanto eu ia dar um corte, cara, pra... Enquanto começar a partida, mas já começou, beleza, deixa eu ajeitar aqui as coisas, pera aí. Beleza, vambora. Vamos aí, Tropa, então, é isso, né? Vamos gravar. Até perdi o tempo de gravar aqui, mano. Tropa, vamos bater a meta de 20 likes nesse vídeo aqui, beleza? Não dá pra pegar Dogtex? Legal, tem gente na calma. É isso, matar pro gás? Calma aí. Vamos multar aqui, porque não dá não. Vamos jogar aqui, Tropinha. E eu tô de caminha, beleza? Nesse tempo que eu fiquei sem gravar. Eu tinha pegado bastante coisa, inclusive eu peguei o caminha, né? Então, vamos ver como é que essa partida vai ser. Um já caiu pra zona elétrica, se eliminando do nada. Mas tá bom, né? Tá bom, tá bom. Nossa. Nossa, velho, o cara tá vindo soco, mano. Você é louco, Tropinha? Nossa, mano. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ai, não. Velho, eu sou lésio demais pra puxar a capa assim. Ai. Nossa, mano. Capão. Seu louco, Tropinha. Capão lindo, velho. Calma aí, calma aí. Olha. Cadê? Calma aí, calma aí, Tropinha. Calma aí, calma aí. Calma aí. Vou ver se eu pego o último. Caramba, velho. Muita pressão. Muita pressão, Tropinha. Calma aí. Caramba, velho. Já comecei o vídeo. Ah, velho. Na hora que eu achei o cara, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, isso nunca muda, Tropa. Sempre tem aquele Papakill. Sempre tem Papakill aqui. Vamos aqui de... Aug, né? Só bora. Vamos soltar um emote aleatório. É claro. Emote aleatório do Camus. Tomando café. Três horas da tarde. Sei lá, que hora que é agora. Vambora, né? Vambora. Como vocês podem ver, eu tô de calça down, né, Tropa? Claro que eu peguei na sorte, né? Não foi nada comprado. Sempre pega os negócios na sorte. E não é novidade, né? Quem me acompanha há um tempo sabe que eu pego a maioria das coisas na sorte. Vixe, eu vou ficar aqui. Vamos ficar aqui. Não vou ruxar, não. Tô com medo. Sim, eu sou ruxar. Olha o cara ali, ó. Cliquei no emote, mano. Calma aí. Olha o Alec aqui. Aí, ó. Morreu. Morreu o Alec. Vamos salvar o Alec. Não, calma aí. O Alec tá burrão, mano. Falei coisa aleatória, mas deixa pra lá. Calma aí, calma aí. Vou ter que puxar, vou ter que puxar. Nossa, velho. Meu. Como é que eu vou subir lá em cima? Tô sem gelo, velho. Ixi. Eita, agora lasco, hein? Não sou... Ah, agora dá pra subir. Vambora então, né, tropa? Deixa eu ver. Esse leque tá na... Ih, tá pegando. Aí, mano. Aí, ó. Ó, os caras não deixam aqui pra mim, não. Só mais tem um, troca. Só um som, mano. Não acredito, velho. Calma aí, calma aí. Tem um mal som aqui que tá bugado. Pera aí. Agora eu... Olha o som agora. Olha a diferença desse som. Já tá me bugando aqui, ó. Deixa eu ver. Olha a diferença desse som. Foi mal, tropa. Eu não percebi, tá bom, mano? Eu juro que eu não percebi que o som tava ruim. É que o sono... É que o sono... O sono... O fone buga mesmo, tá, mas... Vambora. Não, pera. Olha o boot aí, ó. Desconectadinho. Gender. É isso aí, mano. Mano, eu pretendi trazer muita coisa pra vocês em dezembro. Só que, infelizmente, não deu. Porque eu fui hackeado, né? Como vocês sabem, né? Eu acho. Aí não deu pra trazer, mas... Não importa o que eu vou ter. Eu vou voltar. Eu vou gravar vídeo pra vocês, beleza? Vambora aqui. Ó. Ó. Ó, ó. Nossa, não sei, não sei, não sei. Só capão, tropa. Tá vendo? Só capa insano. Só capa no boot. Tá bom. Tá desconectado. Então não valeu. Cadê? 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 Ó, vou tentar matar o último na M500, hein, tropa? Será que eu consigo? Será que o lendário vai conseguir matar ele na M500? Será? Não falei. Ai. Meu Deus, velho. Os caras são muito papá kill. Não dá, não. Não dá, não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Só papá kill, menor. Aí não dá, não. Sim, é ruim. Ó. Vamos bugar esse jogo aqui, tropa. Vamos bugar esse jogo aqui, ó. Ó, peraí. Peraí, peraí. Eu vou bugar esse jogo aqui, vocês vão ver. Vou dar um bug nesse jogo. Eu vou fazer dentro da casa porque eu não vou bugar esses caras, não. Vocês vão dar uma olhadinha nesse bug aqui, ó. Deixa os caras vazarem aqui. Peraí primeiro. Pra não roubar minhas coisas, né? Ó, ó. Dá um liga. Vou atacar minhas coisas. Normal. Menos o kit e o novo futuro. Aita, o kit joguei sem querer. Será que vai dar tempo? Ó. Eita. Ah, não acredito que o bug não vai funcionar. Não deu tempo de fazer o bug, não acredito. É isso aí, tropa. Não deu pra fazer o bug aí, ó. O negócio não foi, velho. Mas beleza. Esse foi o vídeo bem rápido mesmo. Não deu pra fazer aquele vídeo tão top. Resudei o meu esforço aqui. E depois eu vou fazer o vídeo bem mais hora pra vocês. O próximo vídeo vai ser de bug. Você vê que eu perdi o jeito de gravar, né? Que fiquei muito tempo sem gravar. Mas é isso aí, tropa. Muito obrigado a todos. Quem quiser jogar comigo, eu vou deixar a ideia na descrição do vídeo. Vocês me adicionam e a gente vai estar jogando junto, beleza? Então é isso, tropa. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.